Glória a Deus 1 Samuel, capítulo número 3, versículo 9 A paz do Senhor, meus irmãos É bom estarmos aqui na presença do Senhor Aleluia Nessa tarde, eu estava pensando neste culto E o Espírito Santo ministrou esta palavra ao meu coração Que eu quero compartilhar com vocês 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 E versículo 10, a Bíblia diz assim Pelo que Eli disse a Samuel Vai deitar-te E se ele te chamar, dirás Fala, Senhor Pois o teu servo ouve Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar Veio o Senhor E ali esteve Chamando como das outras vezes Samuel Samuel Respondeu Samuel Fala Pois o teu servo ouve Amém Amém, irmãos Glória a Deus Levante a sua mão para o céu comigo assim Para você orar Aleluia Diga ao Espírito Santo Nesta noite Espírito Santo Fala Porque o teu servo ouve Ele está nessa reunião ministrando aos nossos corações Aleluia Ele trouxe-nos aqui Nós estamos reunidos No lugar Em um lugar Em um lugar onde nos reunimos para ouvir A sua voz E ele vai ministrar ao nosso coração Pai, nós estamos na tua presença Espírito Santo Tenha liberdade nesse lugar Espírito Santo Liberdade para mexer conosco Para tocar em nossos corações Liberdade para tirar alguns obstáculos Liberdade, Espírito Santo Para quebrantar alguns corações Aleluia Ó Senhor Os teus filhos que saíram da sua casa Vieram ao templo nessa noite Que ninguém possa estar aqui Senhor Por simplesmente ter um costume de vir a esta casa Que nenhum de nós, Senhor Nos acostumemos com o sagrado Com o santo Mas que este lugar seja uma necessidade, meu Deus Seja uma necessidade de renovar Seja uma necessidade de congregar Seja uma necessidade de estar juntos Como igreja Como corpo de Cristo Nesta cidade Como igreja local Fala conosco, Espírito Santo É a minha oração Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar, irmãos Meus queridos Temos um cenário do Antigo Testamento Mas um cenário que Até hoje Por certo é o desejo De todos os corações Ouvir Deus falar Dizer Filho Preciso de Ti Preciso de Ti E a gente ter a oportunidade De responder a Deus Responder ao Senhor E é interessante Sempre que pensamos em missões Hoje estamos em um culto missionário Pensamos em um cenário mundial Línguas diferentes Nações diferentes Fronteiras Mas esquecemos que Se não formarmos Se não formarmos missionários Se não cuidarmos De quem está perto de nós Nós não teremos Os que vão aos confins da terra Porque os que estão Nos confins da terra Os que irão aos confins da terra Ou os que irão Que não sejam aos confins da terra Mas que seja Ali no centro da cidade Que seja Num bairro difícil Dessa cidade Que seja ali Na casa Deste jovem Que veio lá De Mafra E veio pra cá Isso se desenvolve Em um ambiente Irmãos Em um ambiente Moisés um dia Foi o filho Da irmã Joquebede Só isso Nada mais E eu quero dizer a você Que o ambiente Onde nós Somos desenvolvidos Qualquer confins da terra Será alcançado Por alguém Gerado em uma casa Em uma família Assistido por um pai Por uma mãe Por uma igreja Por um pastor Eu tenho uma notícia Pra te dar Talvez você tomou café Hoje de manhã Com alguém Que irá aos confins da terra E você nem sabe Que tomou café com ele Sabia Talvez você hoje Acordou de manhã E vestiu alguém Que um dia Que irá aos confins da terra Se Jesus não voltar E você nem sabe E às vezes Esse indivíduo Que irá aos confins da terra Pode ser um novo crente Que Jesus entregou Pra você cuidar Seja alguém Que o Espírito Santo Tem um plano tão grande Eu estou aqui Pastoreando Da igreja de Jaraguá do Sul Mas um dia O meu avô Me deu pra uma senhora Que ela achou na rua Ó Quer ir lá buscar Tá lá em casa O pai dele Abandonou Vai lá buscar Mas eu quero dizer a você Tem coisas maiores Do que a gente Possa ver Numa pessoa Que está diante de nós Existem coisas maiores Irmãos E tenho mais a dizer Não basta Entregar a uma igreja Não basta trazer no culto Queridos 1 Samuel capítulo Versículo 26 A Bíblia diz Samuel era um menino Que nasceu de um milagre Eu tenho uma notícia Muito boa pra te dar Toda pessoa Chamada por Deus Nasceu de um milagre Todos Não existe Filhos de Deus Que nasceram De uma forma natural Todo filho de Deus Nasce por um milagre Os filhos da irmã Gisela E eu Nasceram pela nossa vontade Mas nós não geramos Filhos de Deus Nem Mesmo que eu seja Pastor Mais crente da igreja Eu não tenho o dom De gerar filhos de Deus Pastor Quem gera filhos de Deus? Jesus Só Jesus Gera filhos de Deus A todos Que creram no seu nome Deus O poder de serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Então meu irmão Se você é um filho de Deus Eu quero dizer a você Você é um milagre Sobre a face da terra Samuel é um exemplo De um milagre Gerado por oração Gerado Por joelhos dobrados Gerados por clamor Gerados por busca Gerados por aflição Samuel era esse menino Gerado por aflição E estes homens Chamados por Deus São São homens Mulheres Jovens Meninos e meninas Gerados Irmãos Por um milagre de Deus Não dá pra entender O que passa dentro da cabeça De uma pessoa chamada por Deus Não dá mesmo E é interessante Irmãos Que Tão certo como vive o Senhor Eu sou aquela mulher atribulada Que estava orando aqui Queridos Nós somos resultados De oração Nós somos resultados De busca E não importa Se você é filho De pai crente Mesmo que você seja Filho de alguém Que era da igreja Você teve que Também passar por um milagre Para se tornar Filho de Deus Porque só É possível Gerar um filho de Deus Se houver um milagre O milagre da transformação O milagre do novo nascimento Filhos de Deus Nascem por milagre Nunca Esqueça Que nossa vontade Irmãos Não gera Homens chamados Nossa Simples vontade De um pai De uma mãe Não geram pessoas chamadas O que gera Pessoas chamadas Irmãos É Aquilo que o Espírito Santo Faz no ambiente Onde eles vivem E é interessante Irmãos Porque se nós pararmos Para analisar Existia uma razão Porque Ana Ela disse Deixa primeiro Desmamar o menino Deixa primeiro Ele ficar comigo Até o momento De ele poder andar Sozinho Entender as coisas Daí eu levo ele lá E aquela mulher Nesse período Ela plantou tanta coisa No coração desse rapaz Porque eu quero dizer a você Irmãos Até no Éden Tinha diabo Então até aqui Pode ter Quem tente Destruir A sua chamada Até aqui Pode ter Quem tente Desestimular A sua chamada Até aqui Pode ter Quem tente Roubar A sua alegria Roubar Seu ânimo Roubar Sua fé Se nós pararmos Para analisar Que eu falei aqui Outro dia Quando Maria Foi fazer Aquela oferta Ao Senhor De um perfume caríssimo Judas era um dos apóstolos Ainda estava em atividade Mas ele tentou Roubar a alegria De Maria De ofertar O seu melhor Para Deus Então haverá Esse tipo de coisa Quando Ana Levou Seu filho Ao templo Irmãos Levou ao melhor lugar Onde poderia se levar Sim Levou ao melhor lugar Mas naquele lugar Mas naquele lugar Tinha problemas Irmãos Tinha problemas Naquele lugar E às vezes Tem pessoas Que vão ao templo Mas tem problemas Do templo Que os desanima Tem problemas Que acontecem No templo Que os desestimula Mas eu não sei O que essa mulher Plantou no coração De Samuel Irmão Tudo que ele via Não lhe atingia Tudo que ele via Não lhe abalava As coisas ruins Que ele via Não roubava a sua fé As coisas ruins Que ele via Não roubavam o seu ânimo Não roubava a sua gratidão Ele estava no templo Não importa o que estava acontecendo Os filhos de Eli Estragados Desviados Ruins Fazendo coisas erradas Mas o Samuel Continuava com a mesma visão Olhando na mesma direção E eu quero profetizar Sobre a sua vida Nessa noite Não importa o que esteja acontecendo Ao seu lado Não perca a sua visão Você precisa olhar Na direção correta Na direção certa Tudo que o adversário Deseja É desviar a nossa atenção Dos propósitos de Deus Do projeto de Deus Então não basta entregar Tem que haver manutenção Tem que haver cuidado Nós não podemos simplesmente Entregar Nossos filhos Ou entregar quem ganhamos Para Cristo Porque as vezes A gente fica numa felicidade Quando alguém levanta a mão Para o céu E entrega a sua vida a Jesus Mas como é bom Quando há uma preocupação Hoje a irmã me procurou De manhã Dizendo que estava Preocupada Com o seu filho Ali na fé Porque ela está Interessada em cuidar dele Não é só levantar a mão Tem desafios Tem lutas Tem guerras Tem que ter alguém Que ajude E sabe o que Que a Ana fazia Ela ia Sempre no templo Levar uma roupa nova Para Samuel Para o incentivar Levava uma estola sacerdotal Do tamanho dele Ela acompanhava Seu crescimento Ela via ele crescendo Como é bom Irmãos Quando tem alguém Que acompanha O nosso crescimento Quando a gente Não é assim Jogado De qualquer maneira Às vezes Eu fico olhando Alguns jovens Que vêm E dizem E dizem Que foram criados Aqui na igreja Nos cuidados Da Delí Do Priminho Que ficavam ali Cuidando Olhando Supervisionando Como é bom Ter alguém Que se preocupe Conosco Meu querido Se faltar no culto Tem alguém Que sinta A nossa falta Se teve algum problema Tem alguém Que lembra dele Tem alguém Que diga Ei Onde anda O fulano de tal Samuel tinha O cuidado De sua mãe E o cuidado De seu pai Samuel porém Ministrava Perante o senhor Sendo ainda menino Vestido de uma estola Sacerdotal de linho Sua mãe Lhe fazia Uma túnica pequena E anualmente Atrasia Quando com seu marido Subia Para oferecer sacrifício Eu creio Que nessas conversas Ele deveria De falar Para sua mãe Para o seu pai E dizer Pai Tem umas coisas Estão acontecendo aqui Muito estranhas Tem umas coisas aqui Que estão acontecendo Que eu não concordo muito E talvez aquele pai Aquela mãe Dissesse Filho Olha para quem te gerou Olha para quem te formou Tu és fruto De um milagre De Deus Tu não era para estar aqui Mas tu estás aqui Por um milagre Existem coisas Que podem acontecer Para roubar O nosso alvo Mas eu tenho uma notícia Para te dar Você não depende Meu irmão Do que acontece A sua volta Você depende Do movimento O que acontece Lá no céu O movimento Do céu É que dirige As coisas Aqui na terra Aleluia Não existe nada Que acontece A nossa volta Que possa impedir A nossa caminhada A nossa jornada Que possa impedir Os propósitos de Deus Na nossa vida Queridos Eu acho lindo Quando Samuel Ele devia de ter Está valendo Tem bastante conflitos De idade Mas ele devia de ter Entre 12 e 16 anos Quando o senhor Falou no templo Com ele Escutem bem Irmãos Ele era Um senhor De idade Já Mas Deus Falou com um menino No templo Ele estava Desde criança No templo Então não basta Simplesmente Estar no templo Mas foi a primeira vez Que ele ouviu Deus falar Desde pequeno No templo Mas a primeira vez Que ele ouviu Deus falar Que Deus tenha Misericórdia De nós Aqui Que você não fique Sua vida aqui Sem ouvir Deus falar Que a voz de Deus Para você Seja comum Não seja Uma voz estranha Não seja Uma voz Que você não Consiga interpretar Não seja Uma voz Que você saia perguntando Para um e para outro O que está acontecendo Que Deus tenha Misericórdia De nós Mas que este ambiente Seja um ambiente Propício Para que Deus Possa sempre Estar fazendo Ecoar A sua voz Aleluia Que vidas Que se assentam Aqui Possam sair Do culto Dizendo Deus Falou comigo Hoje Aleluia Eu cheguei No templo Com dúvidas Mas hoje O Senhor Deus tirou As minhas dúvidas Eu saí daqui Renovado Eu estou saindo Daqui Com uma voz Profética Ecoando Dos meus olhos Que nós não estejamos Aqui somente Dentro de um ambiente Frio Diante de paredes Frias Mas que este ambiente Irmão Possa circular O ar do Espírito Neste lugar Fazendo com que Corações Sejam tocados Pela sua presença Aqui neste ambiente Bendito seja o nome Do Senhor Samuel Um jovenzinho Ele ouve Deus Falar Ele corre lá Para Eli Dizendo O Senhor Me chamou Que ruim Quando A voz maior No ambiente De culto É a voz Do homem Que ruim Quando A única voz Que se ouve Mandando Chamando Pedindo É a voz De um homem Que coisa ruim Quando as pessoas Também interpretam Que tudo É um homem Que pede Que tudo É a pessoa Que pede Não Que você Possa estar Nesse lugar Sabendo Que tem coisa Que você Está fazendo Não é porque O pastor Pediu Tem coisa Que você Está fazendo Porque Deus Falou com você Porque Deus Ministrou O seu coração Que você Não seja Alguém Que tenha Dúvidas Porque tem Pessoas Que pensam Que este lugar Pertence a mim E diz Não vou fazer Não vou fazer Porque Fazer Para o pastor Não O próprio Eli Naquele dia Desvenda O mistério Na mente De Samuel Samuel Eu não sou O dono Desse lugar Tem uma voz Mais forte Que a minha Que ecoa Nesse lugar E é esta voz Que está te chamando Quando você Ouvir de novo Aleluia Sabe por que Ele falou Ouvir de novo A voz de Deus Irmãos Não é uma voz Que cansa De chamar Corações Desejosos Se Deus Falou contigo A primeira vez E você não Entendeu Fica tranquilo Deus vai falar De novo Se Deus Falou com você A primeira vez E entrou dúvida Fique tranquilo Essa voz Vai ecoar De novo E que nessa noite Você possa entender O seguinte Se o Senhor Falar Não fique titubeando Diga Fala Senhor Porque o teu Servo ouve Não importa A sua idade Não importa Quanto tempo Você tenha De fé Não importa Se você não Entenda nada De culto Nada dessa Religião Que você não Entenda nada De Assembleia De Deus Nós não estamos Procurando Pessoas Que entendam Da Assembleia De Deus Nós estamos Procurando Pessoas Que ouçam A voz Do Espírito Santo Você pode Ter entrado Ontem Aqui Mas o Espírito Santo Hoje Pode estar Dizendo Eu quero Usar você Meu filho Eu quero Usar você É claro Irmãos Imagine O menino Samuel A sentença De Eli Foi dada A Samuel Ele diz Fala tudo Que Deus Te disse Samuel Gurizão Pensou Não vou Falar Meu Deus É juízo Que Deus Me passou Mas ele Disse Fala tudo 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 E ele Falou Tudo Que Deus Havia Dito Ei Que os Nossos Encontros Com Deus Que as Nossas Reuniões Com Deus Sejam Reuniões Onde Deus Decida Que vai Nos Usar Para Fazer Mudanças Que não Seja Simplesmente Reunião Para cantar E ir Para casa Que não Seja Somente Reunião Que você Se sente Aliviado Aqui não é Lugar Para se Aliviar Irmão Não Você se Alivia Na mesa De um De um Mesa Não Naquela Cadeira Abençoada De um Psicólogo Chama Como é que era Mesmo Divã Aqui Não É lugar De divã Onde Você Se Alivia Até A próxima Consulta Não Aqui É o lugar Onde Você Se Enche Você Se Enche Para Fazer Diferença Na terra Ei Aleluia O Espírito Santo De Deus Está Procurando Pessoas Para Usar Entenda Irmãos Comigo Uma Coisa Se Deus Te Chamar Porque O ambiente Onde Deus Nos Chama Não É Simplesmente Um Ambiente De Templo Não A Bíblia Sagrada Diz Que Partiu Elias Dali Achou Eliseu Filho De Zafate Num Culto Não Lavrando A terra Lavrando A terra Não É Você pode Estar lá Vendendo Os automóveis Lá E Deus Pode Ir lá E falar Contigo Lá Passar A capa Na tua Cabeça Deus Pode Estar Lá Lucas Naquele Negócio Que vocês Abriram Agora E dizer Assim Não Não É O que Eu Quero Deus Passou Dentro Da Oficina Onde Eu Trabalhava Mecânio De Manutenção E Eletricista Da Empresa E Eu Estava Bem Irmãos Mas Ele Passou A capa Na Minha Cabeça Lá Dentro E Disse Eu Tenho Coisas Diferentes Para Tua Vida Eu Tenho Ministério Diferente Para Sua Vida Eu Quero Dizer A Você Que De Repente O Espírito Santo Pode Precisar De Nós E É Interessante Uma Coisa Quando A capa Passa Sobre A cabeça De Elias Ou De Eliseu Eliseu Tinha Só Uma Coisa Para Fazer Só Uma Ele Pediu Uma Coisa Só Quantas Coisas Você Vai Pedir Para Deus Antes De Responder Para O Senhor Senhor Eu Tenho Isso 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 Para Resolver Antes Não Ele Diz Assim Senhor Deixa Eu Só Beijar Meu Pai E Minha Mãe E Já Estou Indo Atrás De Ti Quantas Coisas Você Tem Para Fazer Antes De Se Entregar E Dizer Senhor Eis-me Aqui Usa Minha Vida Antes De Decidir Que O Ambiente Onde Você Trabalha Não É Só Um Ambiente Profissional Aquele Ambiente Onde O Espírito Santo Quer Se Manifestar Através De Você Aquele Escritório Aquele Ônibus Aquela Bitoneira Aquela Parede Que Você Reboca Enfim Aquele Escritório De Advocacia Aquele Consultório Aquele Lugar Onde Você Está Aquele Ambiente Ali É Onde O Ambiente Onde O Espírito Santo Precisa Ter Liberdade Para Chegar Lá E Dizer Filho Preciso De Te Hoje E É Nesse Lugar E Você Venha Dizer Fala Senhor O Que O Senhor Quer Comigo Nós Precisamos De Uma Geração Disponível Nós Precisamos De Uma Geração Que Abra Mão Da Sua Agenda Que Abra Mão Do Seu Tempo E Que Diga Senhor O Que Precisa De Mim Hoje Meus Irmãos Nem Os Apetrechos Ajunta E Assar Os Bois Para Fazer Um Propósito De Deus Eliseu Ele Matou Os Bois Assou Os Bois Deu Para o Povo E Saiu Atrás Do Elias Mas Nem Sempre Vai Acontecer Desta Forma Nós Precisamos Saber Que Eliseu Estava Vivendo Um Dia Comum Quando O Senhor Apareceu Era Um Dia Comum Como Qualquer Outro E É Interessante Todos Os Dias Eliseu Estava Trabalhando Pessoas A sua Volta Vizinhos Colegas Da Lavoura Estavam Por Ali Quando O Cara Mais Importante O Profeta Mais Famoso Da Época Passou Lá Eu Creio Quando Eles Começaram A ver O Elias Era Identificado Por Seu Tipo De Vestimenta Quando Elias Foi Se Aproximando Daquela Capa Famosa Dele Pensa Num Zorro Da Vida Quando Elias Estava Chegando Perto Do Eliseu Que Todo Já Ficou De Olho Já Pensaram Se Eliseu Tivesse Uma Vida Atrapalhada Cheia De Confusão De Guerras De Conflitos Ninguém Ia Concordar Só Que Deus Não Passa Capa Em Cabeça Errada Amão Eu Quero Dizer A Você Em Nome De Jesus Se A Capa Passou Na Sua Cabeça Não Adianta Olhar Para o Lado É Com Você Mesmo É Você Mesmo Que Deus Quer Usar É A Sua Vida Mesmo Que O Espírito Santo Quer Levantar Nesse Tempo De Tantas Crises Tantas Dificuldades Queridos O dia Era comum Mas Não Para Eliseu O dia Pode Ser Comum Mas Não Para Você O Espírito Santo Tem Coisa Diferente Para Nós Em Dias Comuns Em Dias Comuns Ele Pode Fazer Algo Diferente Com A Nossa Vida Com A Sua Vida Com A Minha Vida E Eu Preciso Estar Disponível Para Ele De Repente O Profeta Aparece Na Vida Dele Queridos Eu Não Vejo Ninguém Dizendo Que Ele Não Era O Homem Certo Ele Era O Homem Certo E É Interessante Irmãos Que Eliseu Foi Levantado Em Um Tempo De Crise Veta Da História Que Aparece Até Depois De Morto Aparece Onde Jesus Estava Morto No Sentido Desapareceu Para Nós Ele Aparece Lá Esse Homem Era Especial Mas Eliseu Ele Era Um Homem Levantado Para Tomar O Seu Lugar Para Encerrar Nós Devemos Entender Que Nós Devemos Ser Usados Onde Nós Estamos E Onde Deus Deseja Que Nós Sejamos Usados Amém A Bíblia Fala De Um Homem Que Morava Na Terra Dos Jezarenos Ou Gadara Ou Gadareno E Esse Homem De Gadara Era Um Homem Conhecido Por Sua Maldade Era Um Homem Conhecido Pois Ele Era Violento Era Um Homem Conhecido Porque Tentavam Até Prendê-lo Mas Não Conseguiam Mas Um Dia O Encontro Com Jesus Muda A Vida Desse Homem Transforma A Vida Desse Homem E É Interessante Irmãos Que O Impacto Da Salvação O Impacto Do Encontro Com Jesus Pode Mudar A Nossa Cabeça Virar A Nossa Cabeça Quando Aquele Homem Estava Conversando Com Jesus Vestido Agora Quando O Possesso Nem Se Vestia Mas Agora Liberto Transformado Ele Estava Conversando Com Jesus Primeiro Desejo Que Veio No Coração Daquele Homem Foi Senhor Eu Vou Contigo Eu Não Vou Ficar Mais Aqui Eu Vou Contigo E Jesus Disse Não Meu Feito Vai Ficar Aqui Vai Ficar Aqui Porque Eu Estou Te Enviando Para Tua Terra Nossa Vontade Nem Sempre É A Direção De Deus A Vontade Que Que Queime Nosso Peito Nem Sempre É A Direção De Deus E Eu quero Dizer A Você Tem Vezes Que Encarar As Pessoas Mais Próximas De Nós É Mais Difícil Do Que Enfrentar Lá Fora Os Desafios Mas Eu Vou Dizer Uma Coisa Você Ser Derrotado Dentro De Casa Vai Acabar Com Você Lá Fora Por Isso Que Deus Falou Para Aquele Homem Volta Para Tua Casa Porque Eu Vou Te Usar Poderosamente Na Tua Casa Eles Vão Conhecer Um Novo Homem Que Encontrou Comigo Vão Conhecer Um Novo Homem Uma Nova Mulher Que Vai Fazer Toda A Diferença E Eu Quero Profetizar Sobre A Vida De Pessoas Que Estão Aqui Seu Primeiro Desafio É Dentro Da Sua Casa O Espírito Santo Quer Levantar Você Hoje Aqui Para Te Enviar Para Tua Casa Ele Quer Te Dar Dons Para Você Usar Na Sua Casa Pastor Mas Eu Queria Usar Esses Dons Lá Fora Mas Estou Profetizando Sobre Pessoas Que Estão Aqui Que Os Teus Dons Vão Ser Usados Na Tua Casa No Meio Da Tua Parentela Serão Lá Que Eles Vão Conhecer O Que Deus Faz Na Vida De Um Homem Na Vida De Uma Mulher Meus Queridos Irmãos Não Tente Fazer Na Casa Dos Outros O Que Você Não Conseguiu Fazer Na Sua Nessa Noite Eu Estava Em Casa E o Espírito Santo Me Estou No Meu Coração Filho Envia Hoje Crentes Para Suas Casas Envia Hoje Crentes Para A Cidade Envia Hoje Crentes Para As Empresas Envia Hoje Crentes Para O Seu Ambiente De Trabalho Faça Eles Sentirem Eu Tenho Um Campo Missionário Eu Tenho Um Desafio Eu Tenho Algo Diante Dos Meus Olhos E Que Eu Preciso Abraçar Da Parte De Deus O Senhor Te Trouxe Aqui Hoje Para Falar Pertinho Para Falar Com Você Olha Só A Expressão De Jesus Para Esse homem Quando Ele Disse Senhor Eu Quero Ir Contigo Ele Disse Volta Para Casa Conta Para Tua Família Quão Grandes Coisas Deus Fez Por Ti E Ele Foi Anunciando Por Toda Cidade Quão Grandes Coisas Deus Lhe Tinha Ou Jesus Lhe Tinha Feito O Espírito Santo Está Querendo Enviar Pessoas Aqui Eu Quero Que Você Fique De Pé Agora Porque Eu Quero Orar Quando Eu Aceitei Jesus Primeiro Lugar Que O Senhor Me Enviou Foi Na Empresa Onde Eu Trabalhava Foi O Primeiro Lugar Que Eu Preguei Foi O Primeiro Lugar Que Eu Dei Testemunho Foi Na Empresa O Trabalhava O Primeiro Lugar Onde Eles Me Conheceram Como Crente Depois É Lojo Da Minha Casa Da Minha Mãe Que Enfrentou Comigo As Primeiras Dificuldades Da Minha Fé Mas Na Empresa Irmãos Foi O Lugar Onde Deus Me Usou Para Salvar Muitas Vidas Eu Quero Nesta Noite Fazer Uma Oração Para Pessoas Que Querem Fazer Diferença Na Sua Casa Na Sua Família Você Precisa De Dons Para Sua Casa Ele Te Vai Te Dar Dons Espirituais Eu Quero Convidar Você Para Sair Do Seu Lugar E Chegar Aqui A Frente Em Nome De Jesus Você Que Crê Que Você É O Missionário Que Deus Levantou Para Sua Família Se Você Crê Que A Empresa Onde Você Trabalha É O Teu Campo Missionário Pastor O Senhor Não Sabe Onde Eu Trabalho Eu Não Só Deus Deus Sabe E Como Que Eu Estou Pregando Não É Coisa Minha É Coisa Dele Então Eu Tenho Uma Notícia Boa Para Te Dar Deus Pode Mudar A História Daquele Lugar Se Você Disser Senhor Usa Me Em Tuas Mãos Eu Quero Ser Usado Por Ti Eu Quero Ser Esse Missionário Eu Quero Ser Esta Benção Eu Quero Ser Usado Por Ti Meu Deus Aleluia Eu Creio Irmãos Que Nesta Noite Deus Está Lançando Um Desafio Aleluia 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 Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui Quando falamos em desafio a imagem já se forma A imagem do que você tem que enfrentar A imagem das barreiras que tem que ser quebradas Já vem na sua mente já vem na sua mente as muralhas que tem que ser quebradas Já vem na sua mente que você já fracassou dentro de casa Talvez Talvez venha na sua mente Talvez venha na sua mente Que você se sinta pequeno Para o desafio da tua casa Para o desafio de onde você trabalha Aleluia Nenhum campo missionário Nenhum lugar Irmãos Ele está No nível de um desafio Mando Nenhum lugar Todos os desafios Tem uma relação com o sobrenatural de Deus Deus não envia ninguém sem lhe dar algo sobrenatural Deus não usa ninguém sem revesti-lo Sem enchê-lo Sem concedê-lo sua graça Sem dar para ele O sobrenatural E nessa noite eu estou profetizando sobre as vidas que aqui estão Você não sairá daqui para aquele desafio só com a tua vontade Só com a tua força Não O Senhor quer derramar sobre você Aleluia Uma autoridade a mais Filho Diz o Senhor para ti É grande para ti o que está lá Diz o Senhor para ti É maior do que as tuas forças Mas eu Senhor falo contigo E te digo Eu vou te usar naquele ambiente Eu vou te usar naquele ambiente Vou mudar a visão que tem até o respeito Vou te levantar naquele ambiente Diz o Senhor Entrega-te diante de mim E deixa E deixa comigo Porque eu o Senhor irei contigo para aquele lugar Diz o Senhor para ti Aleluia Oh bendito seja o nome do Senhor E deixa Deus te preparar Deixa Deus te preparar Quebranta-me Quebranta-me E deixa o tempo de Deus Aleluia Aleluia Oh Pai Nós oramos Pai Nesta hora Como flechas Como flechas nas mãos do valente Prepara homens e mulheres Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Como flechas nas mãos do valente Hoje sobre as águas do valente Continue, sigo no deserto Calama-me Calama-xurama Calama-xurama oats Aleluia O Senhor te prepara nesse ambiente, filha Pra te lançar como uma flecha para o almo determinado Diz o Senhor pra ti Oh, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Seja renovado em teu propósito Seja renovado em teu propósito, em nome de Jesus Seja renovado em teu desafio, em nome de Jesus Abençoa esta casa, Jesus Abençoa esta casa Abençoa esta casa, que a unção de Deus esteja sobre ela Abençoa teus filhos pelo teu poder, Espírito Santo Renova, Senhor, este casamento Renova a vida deles diante da tua presença, Pai Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Dê um abraço e quem está perto de você se dá pra você abraçar-se alguém próximo E diga, Deus está te enviando hoje Deus está te enviando hoje Deus está te enviando hoje pra tua casa Deus está te enviando hoje Deus está te enviando hoje Aleluia, 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 aleluia Oh glória, Deus Eu sinto o Espírito Santo nessa noite Dizendo a alguém, você não está solto Não Você não vai pra onde quer, nem decide como quer Existe um Deus querendo tomar a sua direção E dizer, deixa eu guiar Deixa eu dirigir Deixa eu te enviar Deixa eu usar tua vida, aleluia Que Deus abençoe, meus amados irmãos Nessa noite Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial Glória a Deus Queridos Guarde a palavra no seu coração Guarde a palavra no seu coração Em nome de Jesus Vamos voltar pra casa abençoados pelo Senhor Sabendo que temos uma chamada de Deus Aleluia Eu orei pelo irmão Pela irmã Clara E pelo irmão Hélio Que estão completando Quarenta Quanto? Quarenta e cinco anos de casados Aleluia Uma salva de palmas para esse casal querido Eu orei por eles aqui Que Deus abençoe e renove os laços matrimoniais na vida de vocês Glória a Deus Queridos Levante a sua mão para o céu Meu desejo é que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos Que Deus guarde o emprego que Ele te deu pra manter a tua família Que aquele emprego seja mantido e guardado pelo Senhor Que Deus guarde a empresa que você administra pra Deus E que ela prospere porque Deus está lá com você Que Deus guarde o veículo que você viaja todos os dias Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Música 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 Música